TUC CHIPS Resolução FHD+, 1080x2400 pixels E uma densidade de 405 pixels por polegada Bucs e tutela, ambos estão excelentes Pois a tela AMOLED tem os pretos realmente pretos E isso ajuda a economizar a bateria Agora no hardware, o Galaxy A51 tem um processador da Qualcomm Snapdragon 730G Com 6 ou 8 GB de memória RAM Tem 28 GB de armazenamento interno E atinge até 275 mil pontos no AnTuTu Benchmark Já o Galaxy A52 tem um processador da Qualcomm Snapdragon 720G Com 6 GB de memória RAM 128 GB de armazenamento interno E atinge até 285 mil pontos no AnTuTu Benchmark Bom, no quesito hardware, ambos tem praticamente o mesmo desempenho E vou rodar tudo com tranquilidade Agora em câmera, ambos tem praticamente o mesmo deck Que é uma lente principal de 64 megapixels Uma lente grande angular de 12 megapixels Uma lente macro de 5 megapixels Uma lente para o modo retrato de 5 megapixels E ambas as câmeras frontais são de 32 megapixels Bom, no quesito câmera Ambos estão muito bons e vão tirar fotos excelentes Agora em suas outras explicações O Galaxy M51 tem 7.000 mAh de bateria E o Galaxy A52 tem 4.500 mAh de bateria Ambos contam com USB tipo C e o alto-flor Na parte de baixo do smartphone Bluetooth 5.0 e NFC Bom, no quesito bateria O Galaxy M51 está melhor Pois ele tem mais miliampéries Que isso vai te garantir mais tempo de uso durante o dia Com uma carga completa Bom, esse foi o comparativo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixa o like Se inscreve no canal E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E aí Obrigado.